Show de bola é com ele, Adolfo Campos, boa tarde pra você, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem, não tá aí pro Goiás, né? Não tá, pro Vila também não tá, aliás, acho que tá bom pra nós, Luciano. Vamos falar do Atlético também ainda hoje, boa tarde, Adolfo Campos. Um abração, gente, tá todo mundo perdendo, né? O Goiás perdeu em casa pro Vasco, o Vasco não ganhava fora de casa há quase dois anos. Desde 2017 não ganhava, aliás, isso tá na matéria, vamos ver? Vamos lá. Na reestreia do Ney Franco, o Goiás perdeu. O Goiás entrou em campo de técnico novo. Ney Franco tinha uma tarefa difícil. O time não ganha de ninguém há cinco jogos. O adversário, o Vasco da Gama, também estava com problemas. Não ganha um jogo fora de casa desde novembro de 2017. Bom, se é assim, jogando em casa, a chance do Goiás era boa. Pra isso, tinha apenas que vencer. Mas o time esbarrou no problema que vem se arrastando desde o início do campeonato. O ataque está com muitas dificuldades. Em 17 partidas, apenas sete gols foram marcados. O Vasco tratou logo de definir tudo no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Marcos Júnior fez 1 a 0. O Goiás teve o restante do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro para reagir. Mas não reagiu. Perdeu em casa e completa seis jogos seguidos sem vitória. Permanece na 12ª posição coladinho no Grêmio e no Vasco da Gama. E já está enxergando pelo retrovisor os times que estão lá na zona de rebaixamento. O meu primeiro jogo aqui, ele é que começa com uma derrota. Mas a gente vem animado para começar a trabalhar. O Vasco ganhou, pulou para a 14ª posição e consegue respirar um pouquinho mais aliviado. Não ganhávamos fora de casa, não sei quanto tempo, acho que é 17 meses, né? Acho que é um negócio assim. E ganhar do Goiás aqui é muito difícil. Tem um jogador que é muito bom jogador, que é o jogador do lado direito lá, que é o baixinho lá, que... O Michael, o moleque bom, é liso igual a um quiabo, ele sabe, dá... Interou a sexta partida sem vencer o Goiás, né? É, depois dessa parada da Copa América. Foi um inferno para o Goiás. O baixinho que falou, o Michael disse que é liso igual a um quiabo. E jogou bem. O Michael jogou bem. Vamos ver a tabela agora de classificação, tá? E olha só, o Goiás permanece lá na 12ª posição com 17. Agora, gente, olha para baixo aí, olha, vários times com 17, o Grêmio tem 17, o Vasco também tem 17. O Goiás está na frente do Grêmio e do Vasco porque tem uma vitória a mais. Isso, o Cruzeiro, né, que está muito mal, contratou o Rogério Senna de treinador. Já, já, mas você lembra, os companheiros que nos acompanham lembram? Antes da parada da Copa, o Goiás era em sexto. Lá onde está o Corinthians hoje, ó. Exatamente. Aí perdeu tantas posições, agora está lá em 12ª. Joga essa balança no domingo? Com quem? Contra o Bahia em Salvador. O Bahia está uma peixeira quente na Doriana Gelada, que é a margarina. Ele está ganhando em qualquer lugar e vai, empata com o Palmeiras. Pegou o Flamengo, deu de 3 a 0 lá em Salvador. Jogou agora ontem com o Palmeiras, empatou lá em São Paulo. Até o Gilberto fazendo gol toda hora. Está ruim para o Goiás. Está ruim. Está bom não, viu? E o Vila Nova só entra em campo na próxima sexta-feira contra o Guarani, fora de casa, às 9h30 da noite. É isso? Esse é outro. Esse é outro jogo que o Vila perdeu para o Operário de Ponta Grossa, não foi? Perdeu de 1 a 0. É. Vila mandou uns jogadores embora, ficou sabendo? Sim, quem que ele mandou? Seis jogadores? É o Elias, o principal nome é o Elias, mandou embora o Elias. Mandou um uruguai chamado Facundo Boné, que nós nunca tínhamos ouvido falar, veio. Você mandaria esses jogadores embora ou não? O Elias não. Os outros eu não teria nem trazido, entendeu? Vila contrata mal. Ah, o diretor de futebol foi embora, viu? Pois é, quem que entrou agora? Não, entrou o presidente do Conselho Deliberativo Policial da Rotam, o Hugo Bravo. O homem é por lá, né? Já teve lá, né? É, e ele é bom. A entrada dele tem a ver com a saída desses seis jogadores? Não, não. Assim, até onde sei, não. Ele entrou no lugar do diretor que foi demitido e ele falou que não tem salário. E se um dia for presidente, não terá também. Eu gosto do Hugo Bravo. Tá certo. Gente, olha, a situação é terrível para todos os times. O Atlético Goianiense entra em campo amanhã. 7h15 da noite contra o Oeste de São Paulo, no estádio Antônio Ascioli. Na terceira colocação com 25 pontos, o Dragão busca uma vitória. Porque tem duas rodadas que o Dragão não vence, é isso? Pois é. E você sabe, tá vendo esse gramado? Não é um tapete? Sim. O Atlético perdeu lá para o Botafogo de Ribeirão, não foi isso? Foi. E aí, ah, não sei o quê, não sei o quê, e depois perdeu para o CRB de Maceió. Uma surpresa, essa derrota para o CRB. Agora, não é por isso que vai perder tudo que tem em casa também, não, hein? Eu penso que ele vai ganhar esse jogo aí. Tá na hora da virada, né, gente? Claro que tá, e eu penso que o Atlético vai ganhar esse jogo. Se bem que eu pensar que vai ganhar, daí a ganhar... É perigoso, né? É perigoso. E você ainda me chama de pé frio, é até deselegante uma senhora como você. Então, vamos agora para o Abraço Futebol Clube. Vamos lá, elegância. E o meu aqui é rápido, viu? O Cori Floriano é meu amigo e é Goiás. O Marcelão é Polícia Federal e é Atlético, é meu companheiro. Você vê que eu tenho companheiro de todo nível. Eu sou amigo da Barachó, mas sou amigo de Polícia Federal também. Você entendeu, Fia? E o Zé Neves Júnior, médico meu amigo, que é seu vizinho. Quer dizer, eu tenho amigo igual o Cid Ramos, pobre, mas tem o Zé Neves que é rico. Que maravilha. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que a gente recebeu aqui hoje, pessoal especial do nosso parceiro Bretas, não é? A Maria Emília, que é gerente de marketing do Bretas e a Lara Queiroz, que é coordenadora de marketing. Um abraço para o pessoal, principalmente o pessoal do Bretas, que é um grande parceiro nosso. Um abraço a toda a equipe, viu? E a vida é feita de grandes parcerias, como a nossa com o Bretas, não é, Jajá? Exatamente. Estou falando bonito, não estou falando sério. Eu gostei de você fazer um comercial do Bretas aqui, né? Você arrasa sempre, né, Adolfo? Luciano, seu cabelo ainda está bonito. Mantenha o seu estilo europeu, viu? Pode deixar. Um abração para você. Não vira uma caipirinha como não, tá? Tchau, tchau. Até mais. Valeu, valeu.